Oi gente, tudo bom? Que saudade que eu tava de vir gravar vídeo aqui pra vocês Eu espero que eu não tenha perdido o jeito e que vocês não tenham desistido de mim E hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu e o que tá acontecendo por aqui Bom, como vocês sabem, eu tava grávida, o teu nasceu E eu vou contar pra vocês como que tudo aconteceu Não foi fácil, mas graças a Deus estamos bem E antes de dar o meu relato de parto, vocês podem ver aqui que estamos num cenário novo Estamos numa casa nova, nós nos mudamos Então por isso que a gente não teve vídeo aqui no canal, gente Foi tudo muito corrido, o teu nasceu, foi um pouco conturbado E no meio disso ainda teve a mudança com o bebezinho recém-nascido dentro de casa Não foi fácil, agora as coisas estão se ajeitando, estão se encaixando E depois eu gravo pra vocês um tour aqui desse ambiente, que vai ser o nosso estúdio Posso mostrar pra vocês também um projeto que tá muito lindo Mas esse é assunto pro outro vídeo Agora eu vou contar pra vocês o meu relato de parto O teu nasceu quando eu tava com 38 semanas, no dia exato que eu fiz 38 semanas Eu fui na consulta da minha obstetra Hoje eu tô conseguindo falar aqui sem chorar Mas no começo eu fiquei muito emotiva, gente, eu tava chorando à toa Agora já fazem quase dois meses e eu tô mais feliz, né? E nesse dia que eu fui na consulta com a minha obstetra, com a doutora Vera Alfa Gente, ela é maravilhosa, ela praticamente salvou a minha vida Praticamente não, salvou a minha vida E nesse dia eu fui na consulta e a minha pressão tava muito alta A pressão a gente fala dois números, né? O baixo e o alto, e eu só lembro do alto Então eu não vou falar o baixo pra vocês, eu vou estar sempre me referindo à pressão mais alta, tá? Combinado? Vocês vão entender Durante a gravidez inteira a minha pressão tava bem normal, a minha pressão não é alta Tava sempre 10, 11, né? A máxima e ficava nisso E quando eu fiz 38 semanas eu fui nessa consulta e a minha pressão tava 15 A doutora Vera ficou preocupada, falou comigo pra eu ir pra maternidade, né? Pra perinatal daqui da barra E aí eu já fiquei bem nervosa, né? Porque a gente não espera que seja desse jeito Eu esperava que, ah, eu ia estar em casa e do nada eu ia ter os sintomas da gravidez E ia pro hospital Mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? E aí eu fiquei bem nervosa na consulta Ela falou, vai direto pra perinatal, não vai em casa E aí isso me deu uma angústia muito grande Nós fomos direto pra maternidade Chegando lá, eles mediram a minha pressão, tiraram o meu sangue E a minha pressão ainda subiu mais, porque eu acho que eu fiquei nervosa Ela foi a 16 O meu exame de sangue também tava bem alterado Que não estava antes, né? Deu que as plaquetas estavam muito baixas A proteína da urina também tava alterada Eu tava num quadro de pré-eclâmpsia E aí a doutora Vera pediu pro Diego vir em casa, né? Buscar as coisas A mala do teu já tava arrumada A minha tava mais ou menos, sabe? Tinha roupa, tinha pijama Mas eu ainda não tinha colocado, tipo, itens de higiene Eu falei com o Diego, Diego pega isso, 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 isso O Diego foi catando as coisas, pegou engarrafamento pra chegar no apartamento Então foi bem, assim, confuso E ela falou, vamos operar às 9 Fazer a cesárea às 9 da noite O Diego às 9 da noite não tinha nem chegado no apartamento Porque tava muito engarrafamento Ele ficou muito nervoso A minha bateria do meu celular acabando Foi aquele caos, gente Mas a doutora Vera falou, calma, nós vamos esperar ele É claro que nós vamos esperar ele E aí deu tudo certo O Diego voltou Também conseguimos falar com a fotógrafa, né? Com a Mariana E ela também conseguiu chegar a tempo Então foi assim, corrido, mas deu certo E aí me preparei, né? Fui pro quarto Coloquei aquela roupinha, né? Que você coloca pra operação O Diego também colocou aquele pijaminha que bota, né? Pra ele ser o meu acompanhante E fomos pro centro cirúrgico Durante a cesárea Eu comecei a ficar muito enjoada E eu vomitei Nesse momento eu não sabia, né? A doutora Vera falou, calma, calma, isso é normal Mas o Diego falou que nesse momento que eu vomitei Ele viu naquela telinha, né? Que a minha pressão tinha ido a 17 Ele me falou depois, é claro Conseguiram tirar o Theo Foi tudo certo O Theo nasceu muito bem Graças a Deus Nesse momento que ele nasceu Eu fiquei um pouco chateada Que a pediatra pegou ele E não me deu Eu queria que ele viesse pro meu peito Ele não veio pro meu peito Quem tava ali passando mal Com problema, né? Era eu, não era ele Ele tava bem Então eu queria muito que ele estivesse vindo direto pra mim, né? Pra vir pro peito Pra ter aquele primeiro momento ali da Gorda em aula Não foi assim Mas tá tudo bem também Ela fez os primeiros cuidados aí com ele Ele nasceu lindo, 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 lindo Ele é muito lindo E aí levaram ele, né? O Diego foi junto com ele pra acompanhar Porque eu falei Diego, não tive o olho desse menino E eu fiquei ali no centro cirúrgico, né? Porque demora um pouco pra fechar Pra limpar, pra costurar Pra aquilo tudo E quando eu saí do centro cirúrgico Eu fui pra UTI É um ambiente diferente Não é um quarto de hospital No quarto de hospital Você fica um pouco mais confortável Na UTI não é que fui desconfortável Pra mim não foi desconfortável O Diego foi bem desconfortável Mas eu nem gosto de reclamar Porque em alguns casos, né? Na UTI não pode acompanhar Graças a Deus Ele pôde ficar ali comigo Mas pra ele foi muito desconfortável Porque não tinha aquele sofazinho Pra ele deitar e dormir Só tinha uma poltroninha Tipo uma cadeirinha, sabe? Não era nem uma poltrona Era uma cadeirinha acolchoada E foi ali que o Diego ficou Durante os dias que eu fiquei na UTI Ele dormiu ali Ele ficou ali nos dois dias Na UTI você não tem banheiro no quarto Então fica desconfortável Dentro pra mim e pra ele também E o que acontece, né? Na UTI durante o dia O Theo vinha, ficava comigo E eles levavam o Theo Pra ficar no berçário de noite E toda noite Quando eles levavam o Theo Aí a pressão subia de novo É porque eu acho que eu ficava ansiosa Nervosa, né? Por ele não estar ali comigo E no outro dia No segundo dia Voltou a acontecer isso Durante o dia Minha pressão dava uma estabilizada E de noite A pressão subia de novo E eu fiquei assim Nessa angústia Eu tava com muita vontade De ir pro quarto Pra ele poder ficar com a gente E aí o Diego conversou Com o médico, né? Da UTI Porque ele não tava ali perante De eu ir pro quarto Falou Ah, mas de noite Quando tiram o Theo Que a pressão dela tá subindo Vamos fazer um teste De levar ela pro quarto e tal E como no primeiro dia Eu fui no banheiro, né? Tomar um banho A enfermeira me ajudou E no segundo dia Eu consegui tomar o banho sozinha Eu acho que ele percebeu Assim que eu já tava melhorando Um pouquinho mais independente, né? E no terceiro dia Eu consegui ir pro quarto Fui pro quarto E aí o Theozinho Ficou com a gente É... O clima parece que já muda, sabe? Continuei tomando muito medicamento No quarto Entrava enfermeira Toda hora Pra me dar remédio Pra medir minha pressão A minha pressão ainda não tava normal Ela ainda tava um pouquinho alterada E... Mas aí eu fiquei mais de dois dias no quarto Tendo acompanhada O Theo também, graças a Deus Estava bem e tal Ficamos quatro dias no hospital Dois na UTI Dois no quarto E... E aí viemos pra casa Graças a Deus Agora eu tô bem O Theo também tá bem Eu sou aquele tipo de pessoa Que não gosta de ficar tomando muito remédio E eu voltei pra casa tomando muito remédio Uma lista, assim Eu tomava remédio toda hora Pra pressão Pra um monte de coisa Isso tava me angustiando muito E aí eu marquei pra ir no cardiologista Fui no cardiologista Fiz vários exames Graças a Deus tá tudo certo A minha pressão já voltou ao normal Graças a Deus E no meio disso tudo A gente tava em mudança Eu mostrei muita coisa lá no Instagram Por aqui realmente eu não tive tempo, gente Porque eu não tô tendo tempo de editar Os vídeos Eu vou tentar postar esse vídeo aqui Sem muita edição, né? Eu acho que quem é mãe vai entender Que realmente não dá tempo Às vezes não dá tempo nem de ir no banheiro Fazer xixi Eu tô ali amamentando Morrendo de vontade de fazer xixi E fico ali presa E aí no meio disso tudo Estávamos, né? No apartamento Que vocês conhecem No meio de caixas Porque a obra aqui da casa Atrasou muito Já tinha muita coisa empacotada Ele não tinha o quarto dele Então não tinha cômoda Pra arrumar as roupinhas Pra trocar ele em cima Tava tudo meio embolado Mas tava tudo bem Porque ele tava ali com a gente Isso que era o mais importante, né? Eu já tinha esvaziado Uma boa parte do meu armário, né? Porque eu não tava usando Muita roupa na gravidez E eu arrumei todas as roupinhas dele lá Arrumei, lavei Tudinho arrumadinho dele Então isso não foi problema, né? De ele não ter o quarto dele E aí graças a Deus conseguimos mudar Aqui tá quase assim 95% pronto Ainda faltam algumas coisas Graças a Deus conseguimos fazer a mudança Foi complicado Porque eu não consegui ajudar Em praticamente nada Eu ficava assim Ansiosa Querendo levantar Arrumar as coisas Limpar Passar um pano no chão E eu realmente Não tava conseguindo fazer nada Não conseguia ajudar em nada Graças a Deus A minha mãe veio pro meu aniversário Tava aqui em casa E aí ocorreu uma mudança E ela ajudou muito pro Diego Deu tudo certo Estamos aqui instalados Não estamos com tudo no lugar Ainda tem muita coisa em caixa Mas tá tudo bem Independente da forma Do que aconteceu Porque a gente nunca espera Que seja difícil Do jeito que foi Mas deu tudo certo E eu queria dar essa atualização Aqui pra vocês, tá? E eu peço pra você Que não largou minha mão Que tá aqui juntinho comigo Pra deixar o like aqui nesse vídeo Porque eu fiquei muito tempo Sem postar E o YouTube não gosta disso Então eu peço Que vocês interagem De alguma forma Deixa o like Deixa o comentário Falando qualquer coisa, gente Se não tiver o que falar Deixa um emojizinho Eu já vou ficar bem feliz Na verdade Eu já tinha gravado esse vídeo Mas eu não consegui editar Nesse último mês Então eu resolvi regravar Contando tudo de novo E explicar pra vocês Por que ficamos sem vídeo E que estamos Numa casa nova, tá? E apesar de ter colocado Piso de madeira Eu acho que ainda Tá dando eco Porque o ambiente Tá totalmente vazio Não tem móvel Não tem nada aqui E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau